Do Rio de Janeiro, a gente volta agora a Brasília. A indicação ao Supremo Tribunal Federal é assunto, mesmo no final de semana lá na capital federal. Isso porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que respeita qualquer nome que o presidente Lula indicar. Repórter Bruno Pinheiro tem mais detalhes dessa declaração do ministro e conta pra gente. Pois não, Bruno? Indicação de milhões, né, Vitor? Tá todo mundo de olho nessa oportunidade, nesta vaga que é um direito de Lula indicar mais um ministro para a Suprema Corte. Essa vaga da ministra Rosa Weber, que se aposentou no mês de outubro, aos 75 anos de idade. E o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, homem de confiança do presidente Lula, está entre esses nomes a ser indicado. Mas antes de chegar na Suprema Corte, após indicação de Lula, é necessário uma sabatina no Senado Federal. Na última semana, alguns nomes que Lula indicou, alguns nomes que acabou chegando no Senado, foi rejeitado. Isso há muito tempo não acontecia. Isso acabou emitindo um certo alerta de receio se o nome do ministro Flávio Dino chegar como indicado para o STF, vai enfrentar resistência no Senado Federal. Recentemente, cheguei a conversar com o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho do ex-presidente da República. Ele respondeu à Jovem Pan que haveria alguma dificuldade, sim, sobre o nome do ministro Flávio Dino. Em uma entrevista recente, o ministro Flávio Dino alegou que qualquer nome que Lula indicar, ele vai defender esta indicação. E que se caso ele for o indicado, ele acredita que não haverá dificuldade, não haverá uma rejeição no Senado Federal, já que ele é também um senador da República eleito e sempre está em contato com o Senado, com os seus colegas no Senado Federal. Algo diferente, de acordo com o ministro Flávio Dino, com o que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Que não existe um diálogo, que eles, se referindo aos deputados, não estão a fim de uma conversa amigável. Então, de acordo com o ministro Flávio Dino, independente do nome que for indicado, ele vai aceitar e vai defender. E que se for ele o indicado, acredita que não haverá resistência. Bom, vamos acompanhar de que forma que a oposição vai se comportar em uma eventual indicação do ministro Flávio Dino para a Suprema Corte. Lula chegou a falar que isso não deve acontecer tão rápido, que ele vai analisar, de fato, este comportamento. Vitor, já que se indicar o ministro Flávio Dino, será necessária uma outra indicação, o substituto do ministro Flávio Dino, que possa assumir o Ministério da Justiça, que também é um ministério de muita responsabilidade, que é necessário muita confiança, esse vínculo com o Palácio do Planalto. Vamos ver, então, quem, de fato, vai ser indicado e vai ocupar esta vaga deixada pela ministra Rosa Weber, aos 75 anos, no STF. Vamos acompanhar e, claro, chama muito a atenção toda essa articulação nos últimos dias aqui na capital federal. Vitor Brau. Pois é, né? Uma novela, né? Que vai se tornando essa indicação ao Supremo Tribunal Federal, né? Já houve momentos em que Flávio Dino parecia estar bem perto da vaga, depois o que seria uma mudança de ambiente, parece que agora está mais distante, volta a ser cotado como favorito, enfim, são idas e vindas e a gente só vai saber, de fato, o que vai acontecer quando vier a palavra do presidente Lula enviando ao Senado o nome escolhido por ele. Vamos seguir acompanhando de olho nas sinalizações, nas informações, nos bastidores, com ele, Bruno Pinheiro, toda a nossa equipe lá em Brasília. Obrigado, Bruno. Deixa eu trazer aqui para a conversa o Nelson Kobayashi. Está difícil cravar, né, Kobayashi? Não dá para dar palpite, parece que vai o Flávio Dino uma hora, depois volta a ganhar força o Jorge Messias da AGU, enfim. Independentemente do nome, você acha que o governo, de fato, pode ter problemas, como falava o Bruno, quando esse nome, seja lá qual for, chegar ao Senado, Kobayashi? Eu acredito que não, Vitor. Provavelmente, claro, vai gerar um barulho, mas isso não vai impactar na posse, na aprovação, inclusive, no Senado, do nome indicado pelo presidente Lula. É claro que o nome do ministro Flávio Dino seria aquele com maior resistência no Senado Federal, imagino eu, até porque ele é alguém que está na ativa no Ministério, no governo, está o tempo todo defendendo as pautas do governo, como o ministro de Estado que é. Mas a gente tem o nome dele um pouquinho à frente, neste momento, é claro, né, como você bem disse, depende. Semana que vem tudo isso pode mudar. Lá atrás ele estava mais na baixa, a gente estava com o nome do Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, e do Bruno Dantas, que é do Tribunal de Contas da União, um pouco mais à frente. Foi aquela época em que o Flávio Dino teve problemas, na opinião pública, com as imagens que sumiram, enfim, e que depois não tinham sumido, aliás, que já tinham sido entregues, mas que depois se verificou que já haviam sido extintas pelo tempo nos servidores do Ministério da Justiça, e aquele assunto meio que colocou ele na baixa. Agora isso já ficou para trás e ele é o favorito à vaga. Curiosamente, três homens, o presidente Lula já disse que não vai levar em consideração a questão de gênero para indicação, mesmo para substituir uma vaga deixada por uma mulher, a ministra Rosa Weber, e eu acredito que vai afunilar mesmo essa decisão entre esses três nomes. Flávio Dino, ministro da Justiça, Jorge Messias, o advogado-geral da União, e o Bruno Dantas, o Tribunal de Contas da União. Hoje, isso pode mudar, é claro, hoje, aparentemente, com favoritismo para o ministro Flávio Dino. Como eu acho que você tocou bem nesse ponto, que era justamente o que eu ia te perguntar. A gente sabe que são vários elementos que precisam ser considerados para uma indicação do presidente, mas a gente tem visto a participação das mulheres do gênero feminino sumir bastante ali dessas indicações. Por que você acha isso? Porque essa não é uma preocupação do presidente Lula, né? Isso é uma preocupação muito mais da militância, daqueles que acreditavam nessa política de valorização das mulheres, inclusive de paridade, e que o presidente Lula não leva como critério a ser escolhido. Não é só na escolha de vaga do ministro do STF. A gente já teve o Cristiano Zanin, homem branco, conservador, indicado, e agora, provavelmente, um novo homem, mas também em outras questões do governo, como, por exemplo, no seu ministério. As ministras que foram demitidas são mulheres, a Daniela Teixeira e a Ana Moser, do Esportes. Agora, recentemente, a Rita Serrano, da Caixa Econômica Federal. É muita coincidência, né? Enfim, ele não coloca mulheres no lugar. Até agora, o discurso está desassociado da prática. Não tem valorização das mulheres, como a militância acreditaria que teria.